Olá, começa agora mais um TV Cria Minas Diálogos. O debate de hoje será sobre mudanças climáticas. O aquecimento do planeta já é uma realidade. Algumas causas prováveis são a emissão excessiva de gases do efeito estufa, atividades como desmatamento, queima de combustíveis fósseis ou práticas insustentáveis na agropecuária. Para entendermos qual é o real impacto das mudanças climáticas no planeta e como a engenharia pode amenizar esses efeitos, conversamos agora com o gerente de planejamento e monitoramento ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, Weber Coutinho. Weber, obrigado pela sua presença. Bom, João, eu que agradeço o convite, acho que está falando sobre um assunto tão importante para toda a nossa comunidade. Então, assim, é uma satisfação estar aqui discutindo e levando um pouco do conhecimento nosso para a população. Ótimo, Weber. Seja bem-vindo ao nosso programa. Para começar, vamos falar da origem do aquecimento global. Existem estudos que apontam a influência direta da ação do homem nessas mudanças. Por outro lado, há quem defenda que essas intervenções são cíclicas, que a participação do homem é praticamente nula. Na opinião de vocês, qual é a real contribuição do homem no aquecimento do planeta? Bom, a contribuição do homem vem do seu desenvolvimento, das suas formas de consumo. Isso faz com que todo ciclo produtivo gere emissões de gás de efeito estufa, que vão contribuir para as mudanças climáticas. Embora nós temos também na Terra os seus ciclos de carbono, que também provocam emissões, como vulcões, a própria decomposição da matéria orgânica, das florestas, ou que contribui para não emissão, como, por exemplo, as florestas com sequestro de carbono. Então, nós temos uma série de situações naturais que contribuem ou não para as emissões e para a mudança do clima. O que nós temos visto ultimamente é a evolução para maiores emissões em função do crescimento da população, da urbanização dessa população, dos desmatamentos e da produção de energia, nos seus vários sentidos. É interessante que a gente lembre também que o nosso problema, o problema da população no planeta, não é só da emissão de gases, todos os resíduos, os resíduos sólidos, a forma também com a qual nós utilizamos a água, devolvemos os esgotos ou os esgotos tratados, tudo isso tem um impacto muito grande. Agora veja, se de um lado a engenharia de 200 anos para cá, de 300 anos para cá, desde a Revolução Industrial, mas com conhecimentos até históricos, até anteriores a isso, se nós contribuímos muito para essa nossa vida moderna, essa vida de cidades, de aglomerações, de transportes, geração de energia, veículos e também a consequência dessa industrialização, dessa tecnologia toda para melhorar a vida do homem, gerando também consequências negativas para o meio ambiente, nós também temos condições de, no futuro próximo, construirmos também outras estruturas, outros elementos que vão reduzir sobre maneiras esses impactos, construir, produzir energias limpas e tudo mais. Agora é importante salientar que o homem, a nossa espécie, ela é impactante demais sobre o planeta, porque veja, há 2 mil anos atrás tínhamos pouco mais de 200 milhões de indivíduos humanos sobre o planeta. Já no século XIX, no final do século XIX, essa população chegou a 1 bilhão de pessoas e em apenas 6 anos nós chegamos a praticamente 7 bilhões de indivíduos no planeta. É um sem número de pessoas que consomem, que têm atividades, que precisam de energia, que precisam de uma série de equipamentos e tudo isso nós sabemos que gera um prejuízo ao nosso ecossistema. Eu não sei em que dimensão, mas tão grave quanto a própria dinâmica natural do planeta. Sem dúvida. É, há um consenso realmente de que o planeta está aumentando a temperatura. Um estudo divulgado em 2015 pelo Serviço Britânico de Meteorologia mostrou que a temperatura média da Terra teve um aumento de 1,02 graus Celsius em relação ao início da Revolução Industrial, com consequência direta no aumento no nível do mar em virtude do degelo das geleiras, grandes secas, aumento exagerado das chuvas, extinção de uma grande quantidade de espécies, algumas doenças serão transmitidas mais facilmente diante de um aumento da temperatura. A gente está preparado para lidar com todos esses efeitos? O que vocês avaliam? E a gente tem uma capacitação também profissional para lidar com isso? Olha, a gente está se preparando, eu diria, porque alguns países que estão mais adiantados que os países de desenvolvimento já têm nas suas grades escolares, das universidades, disciplinas que tratam da questão. No Brasil, essa questão ainda é incipiente. Nós lidamos ainda com os impactos ambientais diretos das construções e dos empreendimentos, mas ainda sem avaliar a questão das emissões de gás de efeito estufa. Então, eu acho que para nós ainda falta muito, mas nós já temos um conhecimento formado sobre como mitigar e como adaptar em relação às mudanças climáticas com os conhecimentos de engenharia, por exemplo, da arquitetura bioclimática, com a adoção de dispositivos que reduz o consumo de energia, que reduz o consumo de água. Então, são tecnologias que possibilitam você ter o mesmo nível de vida consumindo menos. Mas os problemas estão aí. As cidades são responsáveis por cerca de 70% dessas emissões e hoje, no Brasil, cerca de 90% da população habita as cidades. Então, esse é um grande desafio. Na COP15, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões até o ano 2030 em cerca de 40%. Mas, de lá para cá, isso foi em 2009, pouco se fez discutir essa política com as cidades no sentido de que as cidades contribuam para essa redução. Isso foi baseado mais na redução do desmatamento, principalmente na Amazônia, que reduzindo o desmatamento, você tem o maior sequestro de carbono, então você evita as emissões também. E na parte de agricultura também, você deixar as áreas de preservação permanente com matas, para que isso tenha um efeito de reduzir os impactos ambientais que geram emissões. Na sua fala, você estava dizendo que 70% das emissões vêm das cidades. E nós, brasileiros, preferencialmente vivemos, 90% da população vivem em cidades. De outro lado, também, ao afirmar que estamos nos preparando, você disse que alguns países desenvolvidos já têm uma disciplina nos seus cursos elementares, na formação de suas crianças, de seus cidadãos. A minha pergunta é o seguinte, o quanto realmente que nós, brasileiros, nossas cidades hoje, elas impactam em relação a outras grandes cidades do mundo. E depois, a solução começa por uma postura pessoal, ou ela virá com tecnologias de fora para dentro, ou virá com normas de fora para dentro, ou os dois? Olha, uma política desse tamanho nacional, ela tem que vir com, realmente, marcos regulatórios nacionais, estaduais e municipais. Então, a população, ela tem que, inicialmente, conhecer o problema, ela saber do problema, que hoje ainda não é uma coisa que está ocorrendo. Não é difuso. Não é difuso. E, em seguida, para ver como se daria esse comportamento. Mas, como a nossa população, o nosso modo de consumo, ele depende demais das políticas de governo. Então, o caso da energia, por exemplo, nós temos uma matriz energética que, relativamente, emite pouco carbono. Mas, nos últimos anos, com a entrada das termoelétricas, a nossa matriz foi sujando. Hoje, então, é uma matriz que emite um pouco mais de emissão. Então, isso, na área de combustíveis, por exemplo, nós temos uma política nacional, que é a política do biocombustível e do álcool, o biodiesel, no caso, que é misturado na gasolina também. Mas, isso é muito dissipante ainda, porque depende muito do fator econômico. As pessoas só utilizam o álcool se ele for compensatório, se ele for mais barato que a gasolina. Então, não tem uma postura das pessoas para o enfrentamento do problema. Ela só vê apenas a lógica econômica. Se a gasolina é mais econômica do que o álcool, eu prefiro a gasolina e não o álcool. Então, me parece que falta um discernimento e me falta uma postura nisso aí. E, talvez, até políticas públicas que possam baratear ainda mais as energias limpas. É, sem dúvida nenhuma. Inicialmente, acho que o governo poderia subsidiar alguns itens de consumo que pudessem contribuir para as emissões. Mas, o que a gente sabe é que as condições econômicas nacionais não estão para esse tipo de renúncia fiscal. Então, fica mais difícil ainda de se chegar a essas alternativas de subsídio. Ou, até mesmo, também políticas de conscientização para as pessoas. Falta um pouco isso também, Weber? Falta não. Não, não existe. Não existe. Não existe. A gente está, no horizonte, nós chegamos a uma política completa de enfrentamento às mudanças climáticas. Elaboramos os nossos inventários anuais. Conhecemos hoje quais são as áreas que emitem mais. Nós, na área urbana, não é muito diferente das outras cidades do mundo. Os fatores, as fontes que mais emitem estão na queima de combustíveis fósseis, que é gasolina e óleo diesel da cidade. A outra fonte é a energia, que está nas construções. E, também, o consumo de água, a geração de resíduos, contribui para isso também. Por isso que a gente, na cidade, eu diria que cerca de 30% das emissões são relativas às construções. Então, aí vem a importância da engenharia. Você construir de forma sustentável, utilizando a bioarquitetura e utilizando dispositivos que reduzam esses consumos de água e energia e que façam a gestão correta dos resíduos sólidos. Em Belo Horizonte, a taxa de emissão por habitante ano é da ordem de 1,76 toneladas de CO2 ano. Em cidades de países desenvolvidos, no norte, chegam até 11, 14 toneladas, que é muito diferente. Em Nova Iorque, chega de 7 a 8 toneladas por habitante ano. Então, nós vemos o seguinte, que é um problema econômico, é um desenvolvimento econômico, a população está crescendo e também consumindo mais. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. E nós assumimos uma meta de redução das emissões para o ano 2030, de cerca de 20%, mas assumimos a redução na curva. Se não fosse feito nada em 2030, implementando-se as nossas políticas, a gente teria uma redução de 20% e ainda estaríamos abaixo de 2 toneladas de CO2 por ano. Bom, Weber, esses dados são muito interessantes, a gente quer realmente entendê-los, mas continuamos a nossa conversa no próximo bloco. E você, percebe os efeitos das mudanças climáticas no seu dia a dia? Para uma melhor compreensão desses impactos, separamos seis obras que explicam um pouco mais sobre o assunto. Confira agora no Ler e Navegar. A obra O Atlas da Mudança Climática apresenta mais de 50 mapas e gráficos com dados sobre a alteração no clima de 192 países, além de tratar dos impactos da mudança climática no futuro próximo. O livro A Política da Mudança Climática trata o tema como uma questão política e defende que toda decisão acerca do assunto deve observar o contexto econômico. O romance Vidas Secas narra a história de uma família e sua busca pela sobrevivência em meio à seca do sertão brasileiro. A produção Uma Verdade Inconveniente busca alertar, com dados, os perigos do aquecimento global, destacando a responsabilidade humana na questão. O documentário Kauspirasi, O Segredo da Sustentabilidade, aborda o papel da agropecuária no aumento das temperaturas globais. O filme A Era da Estupidez se situa no ano de 2055, retratando o futuro pouco promissor em que as mudanças climáticas e a contaminação ambiental esgotaram quase todos os recursos naturais da Terra. O selo BH sustentável é uma certificação de desempenho para incentivar a redução do consumo de água, de energia, de emissões de gases de efeito estufa e para a gestão dos resíduos sólidos. O selo é concedido pela Prefeitura de Belo Horizonte aos empreendimentos públicos e privados que adotarem tecnologias e ações socioambientalmente responsáveis. O TV Cria Minas Diálogos está de volta. O debate de hoje é sobre mudanças climáticas. O nosso convidado é o gerente de planejamento e monitoramento ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte, Weber Coutinho. Então, Weber, no bloco passado, você nos fez uma afirmação muito interessante, aquela de que a questão econômica, a baixa economia, ela atrapalha a implantação de políticas, diretrizes, até tecnologias que possam enfrentar melhor nas grandes cidades o problema da emissão dos gases poluentes. Por outro lado, o forte desenvolvimento econômico, a economia pungente, como em grandes cidades do Norte, Nova Iorque, por exemplo, elas também geram um consumo excessivo e esse consumo também vem acarretando um problema de emissão excessiva de gases poluentes. Como é que nós poderíamos comparar Belo Horizonte com Nova Iorque ou com grandes cidades do Norte, só para a gente ter uma ideia de como é que são esses parâmetros e como é que é o peso da economia dos dois locais nessa formatação? Bom, o desenvolvimento econômico, ele vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A renda per capita é fundamental para que as pessoas consumam mais e tenham na sua cabeça, dentro dos seus ideais, a meta de ter um carro. Todo mundo quer ter um carro. No caso brasileiro. No caso brasileiro. E tendo um carro, você vai consumir combustíveis e consumindo combustíveis, você vai emitir mais. Já no Norte, nos países de clima frio, nós temos o problema da necessidade de energia para suprir as temperaturas frias do inverno, o aquecimento. E para isso, eles queimam carvão. Então, nesse caso, eles também geram muito porque está queimando um combustível que é um grande gerador de emissões. Por outro lado, também, eles já atingiram um nível de vida que todos têm, praticamente, têm em carro, que consomem muito mais. Nós somos uma economia capitalista, que no mundo, a maioria capitalista, que realmente vive de muito consumo. Então... Consumo e produção. Consumo e produção. Tem que consumir para poder se produzir. Produção e consumo. Exato, produção e consumo. Então, nesse caso, também faz com que emita mais. Até falei que Nova Iorque em torno de 7 a 8, toneladas de CO2 para o habitante, Belo Horizonte está abaixo de 2. Uma cidade na Europa, como as cidades são mais compactas e se utiliza muito o transporte coletivo, você tem um ganho nas emissões. Eu vou citar uma cidade que é mais ou menos do tamanho de Belo Horizonte, que é a Barcelona, que tem uma taxa de emissão de 4 toneladas por habitante a ano. A de Belo Horizonte é de? A de Belo Horizonte está 1,76. Bem inferior a Barcelona. Ainda é bem inferior. A meta global qual é? A meta global? É. Tem alguns programas que... Trabalhando com a meta abaixo de 2. A meta abaixo de 2. Então, Belo Horizonte hoje estaria abaixo de 2. Belo Horizonte estaria abaixo de 2. E 2030 também, a gente trabalhando com a nossa meta de redução de 20%, a gente estaria abaixo de 2. estaria com 1,95 mais ou menos. Então, a gente tem terreno. Agora, na curva de crescimento é que nós precisamos ver que crescimento é esse, se esse crescimento realmente vai utilizar tecnologias que são sustentáveis. Agora, por outro lado, para o crescimento, essas tecnologias, a produção dessas tecnologias, como por exemplo, a indústria de células fotovoltaicas, a indústria para a geração de energia eólica pode trazer crescimento para o Brasil no momento de economia difícil. Então, nós temos, nesse sentido, os dois lados, o positivo e o negativo. Isso significa dizer que nós, com todo o nosso patrimônio ambiental, nosso ecossistema, a forma da vida no Brasil, nossas florestas ainda, nosso potencial de água, Então, nós temos, com a nossa engenharia, podemos investir, seria uma oportunidade criarmos uma economia baseada na sustentabilidade ambiental. É uma oportunidade para a gente, porque veja, os nossos níveis ainda são modestos se comparados aos níveis das cidades grandes desenvolvidas, do norte, por exemplo. E isso nos dá um diferencial positivo, digamos assim. E nós podemos pensar num trabalho nesta lógica da sustentabilidade como uma oportunidade econômica também, de desenvolvimento para o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Isso depende de uma política nacional. Quer dizer, valorizar os bens naturais que nós temos, principalmente as nossas florestas, e recompor as áreas, principalmente de cerrado, que foram desmatadas, que foram transformadas em carvão. Com certeza. Volta a recuperar o que foi perdido, garantir o que já temos. e agora as cidades, como no caso de Belo Horizonte. Se nós ainda não atingimos níveis consideráveis de emissão, ou seja, consideráveis se comparados às grandes cidades desenvolvidas do mundo. Mas o que que de fato causa as principais emissões em Belo Horizonte hoje? Como é que nós poderíamos tratar esse problema aqui? Olha, em Belo Horizonte, no nosso programa de redução das emissões, tem um grande foco para a área de transportes. Fazer com que haja uma grande melhoria no transporte público que as pessoas deixem o carro em casa. Então, parem de consumir combustível. Então, precisa melhorar o transporte público. Melhorar o transporte público. Sem dúvida nenhuma. Trens, metrô, energia elétrica, a base de energia elétrica, E a situação ideal seria colocar metrô em Belo Horizonte. Metrô. Esse que é o ponto forte. No caso das construções, que representam cerca de 30%, que é a área da engenharia e da construção, é importante que as construções venham aí com o seu conceito de sustentabilidade. Vamos estudar melhor isso aí. Como é que acontece tamanha emissão, por exemplo, na construção de edifícios? Veja, Belo Horizonte é cidade pungente, a cidade não só em crescimento, mas ela cresce, ela cresce verticalmente. Nós temos muitos edifícios em construção em Belo Horizonte, muitas habitações populares também. E nós temos também uma necessidade de recuperarmos a cidade que foi perdida, que foi degradada, que não foi olhada num determinado tempo. Quer dizer, toda a nossa regulamentação num futuro próximo vai voltar para a recuperação desses espaços, bairros inteiros. Não é verdade? do centro para a Lagoinha, por exemplo, te dizendo, para a Avenida Cristiano Machado, para a Avenida Antônio Carlos, só para dar alguns exemplos. Então, é uma cidade que tem um potencial construtivo futuro muito grande. Uma necessidade mesmo de recuperação e de crescimento. Onde que essas construções são tão impactantes ao ponto de chegarem a 30% da responsabilidade pela emissão de gases poluentes? Nós temos duas etapas de emissões na fase, na parte de construção da engenharia. Primeiro, na construção propriamente dita. Então, nós temos um consumo de materiais e de insumos e de energia que fatalmente geram emissões nas suas fontes. Na fonte de produção desses insumos. ao produzir o cimento, ao desmatar por conta da madeira que é utilizada, é isso? Exatamente. Todos esses têm um fator de emissão. Você somando todo o seu conjunto de materiais numa construção com os fatores de emissão por tonelada, por quilo, por metro cúbico, etc., você tem quanto essa construção emitiu na sua fase construtiva. A posteriori, você tem a fase operacional dessa edificação e na fase operacional o que nós temos são os consumos de energia e de água que geram emissões na sua produção também. E a geração de resíduos que os resíduos são gerados, eles são encaminhados para o aterro, na sua decomposição também há uma geração de emissão. Então, quanto mais eficiente é uma edificação, menor é o seu fator de emissão da edificação como um todo. Entendi. Entendeu? Então, por isso que a engenharia é importante para que os projetos sejam concebidos de forma sustentável. Porque o que a gente está tentando em Belo Horizonte é reconhecer as edificações sustentáveis às existentes e elas exigem reformas. E reformas tornam-se muito mais caro do que um projeto concebido desde a sua base. Ferreira, uma curiosidade, como que o consumo de água emite também gases de efeito estufas que você disse na operação do prédio, como que isso acontece? Na produção de água, primeiro nós temos o uso dos reservatórios. Os reservatórios de água, eles emitem em função da inundação das florestas. Então, você inunda uma floresta, ela deixa de existir, ela deixa de sequestrar carbono. Ao mesmo tempo, essa massa verde que foi inundada, ela entra em decomposição, e também emite. E toda a forma de produção de água, nós temos insumos para a produção de água, produtos químicos, nós temos um consumo de energia grande nas estações de produção de água e temos também todo o consumo da parte operacional de uma empresa de saneamento. Por exemplo, no caso de Minas Gerais é a Copasa. Então, a Copasa tem toda a parte operacional da Copasa, consome energia. Eu entendi. para produzir água anteriormente. E no caso da energia, os reservatórios se dão da mesma forma, os reservatórios emitem e também a parte de termoelétrica, no Brasil hoje que está suplindo a falta de chuvas, também emite bastante. então nós temos toneladas de CO2 por quilowatt-hora consumido, toneladas de CO2 por metro cúbico de água consumido e toneladas de CO2 por metro cúbico de resíduo sólido gerado. Então, a energia eólica, a fotovoltaica, então, ainda assim, ela é muito mais limpa do que a hidrelétrica, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Agora, se estou bem entendendo, olha só, a preocupação, Iane, principal, é conhecermos e estratificarmos toda a cadeia daquilo que a gente faz. Sim, da cadeia do tipo de toda. E em cada item a gente verificar como a gente pode abaixar, porque é uma soma integral, né? Nós temos que somar os pedacinhos, os pedacinhos, os pedacinhos, os pedacinhos para termos o resultado. Então, na construção dos edifícios, o que vem anteriormente, quer dizer, a produção, por exemplo, do bloco cerâmico, a produção do cimento, tudo isso gera queima, né? E isso potencializa, porque o produto final desse insumo é a edificação. Nós cortamos árvores, ainda que de florestas que sejam renováveis, né? Que vamos utilizar nessas construções. Nós fazemos a cerâmica, os revestimentos, os plásticos, tudo isso vai gerar. No momento que a gente constrói também, nós usamos máquinas, equipamentos, queimamos combustíveis, né? E depois que está pronto, o nosso uso, o uso das pessoas no dia a dia, que exige uma postura, também, porque nós consumimos. Se consumimos, geramos lixo, então temos que gerar menos lixo. Por quê? Tem essa conscientização. porque na destinação final ele vai gerar gases poluentes, né? Também a água, consumimos a água pelas razões anteriores, mas também no seu tratamento, o desgoto, também vai gerar algum impacto. Então, a nossa atividade tem que diminuir em cada coisa que nós fazemos, se bem que estou entendendo. Exatamente. Por isso, né? Que é importante que toda a população, em todas as suas áreas, seja informada, seja consciente do dever que tem para contribuir para que as emissões sejam reduzidas. Então, grandes oportunidades. São oportunidades no campo da educação, da formação de pessoas, de profissionais, de todas as áreas, desde a engenharia do direito, mas uma grande oportunidade também para a engenharia, para poder estudar todas essas cadeias, propor posturas e mais, propor tecnologias alternativas para os meios de produção, para auxiliar toda essa cadeia. Bom, gente, o nosso tempo se esgotou. Que pena, hein? Que pena, né? Estava um papo tão interessante. Weber, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Contribuiu muito para o debate. Mais uma vez, eu que agradeço e gostaria de salientar que o CREA, como o grande centro da nossa engenharia em Minas Gerais, da associação da nossa classe, está atualmente com um programa de certificação do seu prédio, para que torne o mais sustentável possível, com todas as dificuldades de uma reforma, de uma construção daquele porte de décadas passadas. Então, é importante dizer isso para dar o exemplo para todos os engenheiros da nossa classe produtiva. Obrigado, Weber. Terminamos mais uma edição do programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.